Vamos agora para Roma, onde esta semana acompanhamos o bonito encontro do Papa Francisco com jovens e idosos, um momento particular em que o Santo Padre pediu diálogo real entre as gerações. Nossos correspondentes na Itália conversaram com dois representantes do Brasil no sínodo, compartilharam essa experiência. Uma das características desse sínodo foi justamente o encontro entre as gerações. Eu estou aqui com a prova viva desse encontro. Dom Wilson e o Lucas. Dom Wilson, um querido bispo brasileiro com experiência para dar e vender. E o Lucas, um jovem que também já tem experiência. Dom Wilson, o que o senhor pode contar para a gente do que aprendeu com os jovens nesse sínodo? Alegria, vibração, consciência da beleza e da força que a juventude tem. E acima de tudo, o desejo de caminhar juntos, de ser igreja, de tomar o seu lugar e juntos, todos nós, fazermos uma igreja cada vez mais vibrante, acolhedora e uma presença bonita e transformadora na sociedade. E o Lucas pode ouvir tantas experiências dos nossos queridos bispos com tempo de vida, mas que deu para você um ensinamento. O que você acrescentou na sua vida a partir desse encontro? Bom, só de estar aqui, provar da sabedoria deles, dos conhecimentos, etc. Às vezes não são nem pelas palavras, mas até mesmo pelas atitudes, pelo estímulo. Isso sem dúvida. E eu até mesmo senti, por incrível que pareça, a juventude deles também, mais experientes. Mas esse espírito de juventude também, com toda a sabedoria, com toda a caminhada também, muito abertos, com muita energia, com muita alegria e com muita vontade de também continuar caminhando juntos. Então fica esse convite para esse diálogo aí entre as gerações, porque vale a pena, né? Sim, sem dúvida. Acho que a grande riqueza do sínodo é esse exemplo de cultura de encontro, de diálogo, essa sinodalidade, né? Que acho que é a palavra-chave aí de continuar esse processo caminhando juntos mesmo. Deixo incentivo para dialogar com os mais velhos. E sempre juntos, sempre juntos para seguir Jesus e fazer o bem. Para que o mundo creia, darmos esse testemunho de comunhão e de compromisso, de uma vida nova na igreja e na sociedade.